O que é que as cabeças não são? Pastor, a pergunta é, não será que os Estados Unidos são uma das cabeças da besta de Apocalipse 17? Ok, deixem-me em primeiro lugar responder o que é que as cabeças não são. Bom, tem havido vários indivíduos, até pastores e membros leigos. A primeira vez que eu fui confrontado com essa leitura dos sete reis de Apocalipse 17 foi por um irmão leigo, advogado de Curitiba, no Brasil. O texto dele foi espalhado. Já foi em 2002, portanto, já lá vão quase 17 anos. Eu, quando li esse texto, confesso que me apercebi de uma coisa. Esse irmão apresentava argumentos muito sólidos, havia uma lógica no seu raciocínio, mas, finalmente, me apercebi que o problema dele não era no uso do raciocínio, mas era no facto de ter partido de uma premissa falsa. Qual é a premissa falsa? Quando nós estamos perante textos bíblicos que são de natureza profética, e os grandes textos bíblicos de natureza profética estão contidos quer no livro de Daniel, quer no livro de Apocalipse, sempre que a palavra rei, ou... Atenção, sempre não, porque há contextos nesses livros proféticos em que aí pode falar especificamente de uma pessoa. Mas, quando reis é usado num contexto simbólico, reis nunca se refere a indivíduos, se refere-se a reinos. Nações. Nações, impérios. Ok? Eu posso dar o exemplo do livro de Daniel, porque o livro de Daniel é mais rico em argumentos para demonstrar isto. Mas, no entanto, o que se aplica ao livro de Daniel, aplica-se também ao livro de Apocalipse. Então, é preciso, portanto, dizer, portanto, o que eu quero aqui provar é que o que é que os reis de Apocalipse 17 não são. Portanto, não são indivíduos. E em Daniel, no capítulo 2, quando Daniel apresentou ao rei, quando apresentou ao rei, portanto, o sonho, ele, a seguir, disse, esta também é a sua interpretação, portanto, Daniel 2, 36, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei, tu, ó rei, rei de reis, és a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e depois de dizer mais algumas coisas, ele diz, finalmente, no final do versículo 38, tu és a cabeça de ouro. Bom, eu posso imaginar que neste momento o Daniel está na presença de Nabucodonosor, e quando ele diz isso, certamente ele aponta, com a mão, com o dedo, para o rei Nabucodonosor, diz, tu és a cabeça de ouro. Bom, obviamente que isto nos poderá levar a pensar que, portanto, o rei Nabucodonosor, portanto, era ele, portanto, uma cabeça, não é? Mas, logo a seguir, no versículo 39, Daniel, na sua explicação do sonho que o rei Nabucodonosor teve, diz assim, depois de ti se levantará outro reino. Não disse outro rei. Ou seja, quando Daniel disse a Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, ele não estava a dizer que a cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor, o que ele estava, no fundo, a dizer é que o reino do qual Nabucodonosor era o rei, é que era a cabeça de ouro. Porque se Daniel estivesse a referir-se ao rei Nabucodonosor, então, a seguir, ele diria, depois de ti se levantará outro rei. Até porque, antes do Império Babilónico passar, outros reis se levantaram como monarcas, além de Nabucodonosor. Nós sabemos que depois de Nabucodonosor, pelo menos, houve mais dois reis que se levantaram em Babilónia. O seu filho e, finalmente, o seu neto. E o seu neto foi o rei Belsasar, que é mencionado em Daniel 5. E foi sob o reino de Belsasar que o Império de Babilónia caiu às mãos do Império Medo-Persa. Portanto, quando aqui Daniel diz, depois de ti, de ti, este ti pode pensar que era a pessoa, mas não, reparem, claro, aqui o Daniel usa uma linguagem muito pessoal, porque ele estava na presença do próprio monarca, ou seja, na presença do rei Nabucodonosor. Mas o que ele verdadeiramente queria dizer é que a cabeça de ouro não era símbolo do rei Nabucodonosor, mas do Império do qual ele era o monarca, ok? E como é que nós podemos afirmar isto? No versículo 44, e depois, vou voltar ainda atrás, no versículo 39, depois de ele ter dito, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá dormindo sobre a terra, o quarto reino será forte. Portanto, Daniel aqui, em toda a sua linguagem, está a falar não de reis, mas de reinos. Não de pessoas, mas de nações. Mas de nações. E, finalmente, no versículo 44, ele diz assim, mas nos dias destes reis, que reis? Os reis representados pelos dez dedos dos pés da estátua, mas nos dias destes reis, e podemos pensar que aqui poderiam ser indivíduos, mas atenção, vamos continuar a ler, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiucerá e consumirá todos estes reinos. Este é o texto em que a palavra reis e reinos aparece aqui, mostrando que há aqui, portanto, são termos sinónimos. Falar de reis ou de reinos é sinónimo. Por exemplo, em Daniel, no capítulo 7, quando o anjo dá uma explicação muito sumária da visão que Daniel tinha acabado de ter, diz assim, estes grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. E poderíamos pensar, bom, são reis e indivíduos. Não. Mas mais à frente, fala, portanto, no versículo 23, o quarto animal será um quarto, e agora aqui não diz rei, um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, que reinos? Os reinos que precederam o quarto reino, ou seja, os três reinos anteriores. Portanto, sempre que a palavra reis é aplicada num contexto profético, refere-se a reinos. Portanto, as sete cabeças que são os reinos de Apocalipse 17, podemos ter a certeza, não são indivíduos, não são reis, não são papas, conforme essa interpretação que eu li, mas são reinos. Agora, a grande questão é, será que os Estados Unidos fazem parte desse reino, sim ou não? Bom, na minha compreensão da profecia, eu creio que os reinos mencionados em Apocalipse 17, são os reinos que já tinham sido previamente mencionados, quer no livro de Apocalipse, quer no livro de Daniel. E nós temos, por exemplo, no livro de Daniel, nós temos Babilónia, nós temos a Medo-Pérsia, nós temos depois a Grécia, depois temos a Roma, mas a Roma em várias fases, nós temos primeiro a Roma pagã, depois essa Roma é invadida por vários reinos, chamados os povos bárbaros, bárbaros de Norte-Europa, não é? depois temos Roma papal, e depois temos Roma papal, que domina durante um certo período, e, portanto, a minha interpretação, que não é só minha, de outros teólogos, é que, quando nós chegamos a Apocalipse 17, portanto, nós temos ali uma menção, por exemplo, daquele reino que caiu, que já não era, e que há de voltar, etc., eu creio que aí Deus projetou o seu servo João para um tempo na história, em que o poder romano iria ser, portanto, levar uma grande ferida, aliás, a ferida mortal mencionada em Apocalipse Trilze, e que depois iria estar ali, digamos, um pouco em stand-by, e que finalmente iria novamente emergir, digamos, das cinzas, entre aspas, de referir que o que levou a ferida mortal não foi o reino religioso de Roma, mas sim o reino político, ou seja, a autoridade política é que levou uma cacetada bem forte, porque a autoridade religiosa da igreja romana continuou a ser usada. Portanto, nesse, 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 nesse quadro geral, nesse quadro geral, alguns veem, portanto, que os Estados Unidos, que é a segunda besta mencionada em Apocalipse Trilze, faz parte, portanto, desses sete reinos, mencionados em Apocalipse 17. Outros não colocam os Estados Unidos, mas colocam, portanto, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Roma Pagã, Roma Papal, Roma Papal até 1798, depois 1798, para mim, essa interpretação, não tenho aqui tempo de explicar todos os detalhes, é aquela, contudo, que é mais coerente. que é mais coerente. Então, que é mais coerente. 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 que é mais coerente.